Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF. Hoje vamos dar uma dica para o seu treino de Muay Thai ou para o treino de MMA. Antes disso, não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que está rolando aqui. Hoje vai ter a participação do Rafael Schmidt. Chega aí Rafael. Então, com a ajuda do Rafael aqui eu vou demonstrar para vocês como definir uma ajoelhada de encontro. Ajoelhada de encontro em situações onde o adversário está jogando overhand ou entrando com golpes retos, golpes longos. Na longa distância, ele vem com muita projeção de corpo para frente. Você entra de encontro aproveitando essa energia, aquele deslocamento do corpo dele para somar com o seu avanço e desferir uma ajoelhada muito mais contundente na região do corpo e até mesmo na região da cabeça. Caso o seu adversário esteja jogando um golpe fake para cair de queda, para entrar de queda nessas pernas. Então vamos lá galera. A partir da longa distância, onde a gente está na distância um pouco mais que os golpes retos podem alcançar, o Rafael vai também desferindo um overhand, onde ele já dá o passinho para o lado, avançando e desferindo um overhand na minha cabeça. Vamos supor que isso já tenha acontecido mais que uma vez durante o combate. Então o que eu tenho que pegar nesse tempo? Manter essa distância. No momento que eu identificar que ele está vindo com um over, eu vou pegar com a minha ajoelhada de trás, não circular, sempre reto, ele está vindo com o golpe por cima, eu tenho que ir o mais reto possível para que o meu golpe conecte com mais potência, aproveitando as duas energias do corpo dele avançando e do meu avançando também e pegando de encontro e somando as energias. Então é o seguinte, na hora que ele vier com o overhand, eu vou pegar, proteger a minha guarda da onde ele está vindo, vou aproximar dele, o que vai tirar muita potência do golpe dele. O golpe dele tem muita potência, quando ele consegue completar o golpe, enquanto ele está com o golpe. Agora se eu pegar e encontrar o golpe no meio do caminho, já não peguei a mesma potência do golpe. Então no momento que ele entrou, eu vou entrar de encontro, desferindo da ajoelhada, no plexo dele, ponta de costela, ou até mesmo na cabeça. Vamos supor que hipoteticamente ele jogou o over para já vir de single leg ou double, eu já estou jogando nessa altura, caso venha de encontro ao rosto dele. Então, está lá o Rafael, eu peguei. Vamos aqui de outro ângulo então galera, olha só. Ele vai dar o avanço dele aqui e vai jogar o overhand, o golpe de cirílio por cima. E esse é o ponto onde o golpe dele é mais contundente, onde ele está com quase todo o golpe esticado, com toda a projeção do corpo dele, vai ser muito potente o golpe dele aqui. Esse é o ponto. No momento que eu avançar em de encontro a ele, eu estou encurtando o golpe dele. Então eu tiro o tempo e a distância do golpe. E consequentemente, eu vou estar desferindo um golpe que vai estar antecipando o golpe dele. Então eu vou conectar o meu golpe, antecipar o meu alvo que é a cabeça, e acima de tudo, eu vou manter a guarda desse meu lado alta. A mão que vai baixar é da perna que está dando a joelhada. Desfile com a perna direita, a mão direita baixa e a mão esquerda permanece na guarda. Então, ele está lá na longa distância. Eu tenho que pegar esse tempo. Então olha só, fui de encontro a ele. Essa aqui, eu perdi um pouquinho de tempo. O golpe dele ficou com um ajuste melhor do que o meu. Cheguei atrasado no golpe dele. Eu tenho que chegar antes, eu tenho que antecipar. Então, eu estou lá, no momento que a minha soma vem, eu fui de encontro e desferi a joelhada nele. Uma forma bem interessante de treinar isso também é com os taipedes ou com o escudo de chute. Eu vou estar desferindo a joelhada dele aqui no momento que ele acusar o avanço. Ele vai vir e é o momento que eu vou avançar antecedendo o golpe dele. Ele não vai nem fazer com o overhand. É só para pegar realmente o timing do movimento. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse vídeo e façam um bom entendimento dessa técnica e consigam acrescentar a dica nos seus treinos de Muay Thai, Kickbox ou até mesmo de MMA. Hoje, voltando aqui de férias, Rafael Schmidt, que andou tirando umas férias forçadas em função de uma cirurgia no seu ombro. O nosso conhecido galudinho. Não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal, marcando a opção receber notificações, para que vocês não percam nada do que está rolando aqui no canal. Por hoje é só e até a próxima. E aí, eu não posso me projetar. Não, eu já vou entrar em pouco mais um mês, que eu estou chegando antes de um negócio. E aí, eu passo... E aí, eu faço...